Guerreiros em debate que formou o time base ali, que seria o time base do bicampeonato em 2017 ganhamos de muitos times ganhamos do São Paulo fora fizemos aquele jogo louco com o Palmeiras, foi uma Copa do Brasil muito aventureira e a Copa do Brasil do ano passado foi algo muito mais concreto, muito mais categórico por parte do Cruzeiro ganhando todas fora de casa se impondo na final então a gente, quando nós vamos jogar uma final, principalmente com um time que atualmente não só é mais fraco, como está vivendo um período muito instável eu acho que pode ser um prato cheio pra ele até porque se o Atlético Mineiro quiser cozinhar o jogo pra ele tá tudo certo, um empate te dá a nossa perdão se o Atlético quiser sair pra cima o Cruzeiro tem um contra-ataque e o Cruzeiro tem uma mina muito forte pra explorar nesse time rival que é o lado direito de defesa o Guga foi muito mal na defesa até os 10, 12 do primeiro tempo, o Dedé já havia feito três lançamentos pro Marquinhos Gabriel e aqueles lançamentos de Premier League mesmo que é escabuloso de 60, 65 metros e pegou o Marquinhos Gabriel em velocidade nas costas do lateral então é até uma possibilidade o torcedor que gosta de ficar idealizando as coisas é até uma possibilidade você arramar o time pra ter um homem de velocidade pelo lado esquerdo e um outro homem que possa jogar pelo meio que seja rápido que seja incisivo aí pode ser Pedro Rocha pode ser Marquinhos Gabriel pode ser o próprio Rodriguinho talvez em uma função diferente pra jogar ali nas costas do Guga e fazer o 2 contra 1 inclusive eu aprendi esse famoso 2 contra 1 com o lateral com a Dilson Batista grande a Dilson no entanto pra finalizar o comentário não acho que o Cruzeiro saia do do Independência zerado e pelo e digo mais eu acho que vai ser um jogo que como tá na mão deles do adversário acho que a chance do Cruzeiro sair do Independência sem sofrer gols é grande e só mais um detalhe o Atlético ele há muito tempo não joga no Independência a derrota pro Cerro o aperto pros Amora foi tudo lá no Mineirão tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro os melhores momentos as contratações os gols as últimas notícias tudo aqui segunda-feira 19h ao vivo no Guerreiros em Debate o Atlético 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 Obrigado.